E aí, temos perguntas. Vamos pro teste? Vamos fazer a pergunta do BBB primeiro? Ah, pode ser, pode ser, pode ser. Eu ia amar responder essa pergunta. Vocês iriam pro BBB? Nem fudendo. Essa é a palavra. Ai, eu tenho vontade de ir, mas gente… Meu, só de imaginar aquela casa suja… Ah! Meu, não dá, não dá, gente. Eu ia pedir pra sair, eu ia criar a escala de limpeza, que é isso. Quem que entra lá pra limpar uma vez por dia, aquele chave? Deu um aspirador. A caminhada com uma treta nos primeiros anos. Porque eu sou meio brinquente. Gente, pensa em um quarto que dorme em 12 pessoas e não tem uma janela. Ah! Uma janela! Não sai de lá, eu penso o tempo inteiro. Cara, isso eu acho desesperador. Gente, isso é desesperador. É desesperador. Não tem uma janela no quarto. Não, o Johnny só ia ser som de… De peito, o povo ia ficar louco lá. Mas por que você não entraria? Cara, não entraria ali esperando. Por isso? Não, não. Eu acho que o Johnny ia arrumar várias brigas lá também. Tipo assim, as pessoas acham que eu sou o maior calmo, mas eu sou encrenqueiro, mano. Tá ligado? Só que eu… Eu até escroto falei, mas eu acho que eu daria a porrada a alguém. Eu não sou uma pessoa que não ia segurar, sabe? Se eu achar um bagulho muito, tipo, igual tava acontecendo no último que aconteceu umas coisas absurdas, eu ia sentar a porrada de alguém. Nossa! Eu ia te chegar na pessoa, menina, cara! Eu ia ser cancelado, ia ser cancelado por causa disso. Não porque eu sou uma pessoa ruim nem nada. Mas é porque, tipo, tem coisas que… Velho, tipo, que aconteceu no ano passado, que fosse comigo, rapaz. Mas ó, vou falar uma coisa pra você. Quando começa a edição ali, dá uma vontade, tá? Dá uma vontade, é porque eu adoro acompanhar. Mas não é só por isso, não. Eu acho que o BBB tem um peso muito grande. E quando você vai, tem que tomar um cuidado absurdo. Porque eu já sei o tipo de pessoa que eu sou, sabe? Não vale a pena. Ah, você é famoso e tal, mas você pode ir pra 10, 15 milhões. Não vale a pena os 9 milhões que você vai ganhar, meu filho. Sabe? Você acha, amigo? É igual apostar. É igual apostar você ir em BBB. Porque às vezes você pode ser uma pessoa que te conhece, ser uma pessoa incrível. Só que lá você vai fazer uma coisinha, uma coisinha. Que quem te conhece sabe quem é você. Mas assim, ó, em questão de jogador, o Johnny ia bem longe. Eu, gente, posso falar uma coisa, aquelas provas. Já ia sair na primeira. Eu também. Não, é a nossa roda. A gente fala, a gente fala. É cinco minutos, o Johnny tá no quarto dormindo. Eu também. E aí, o povo ia querer me tirar. Sim, a gente ia ser odiado por isso. Porque aí, o Rafa, a gente sempre fala. Ah, tem que ficar 14 horas. Gente, eu não vou ficar 30 min. Então eu tô indo embora. A câmera também é essa aí no começo. Fofoqueira. Ah, é, eu sou fofoqueira. Fofoqueira. Ela ia ficar. E você também é fofoqueira. Mas naquele, ela tem cuidado, né? Os caras, né? Todo dia sai chegar e deixa eu te contar. Mentira dela. Tá mentindo aqui agora. Agora você é mentira. Você é mentira no podcast. Johnny, fofoqueira. Mas eu acho que todo mundo tem aquela pessoa de confiança que você chega e fofoca. É, claro. Todo mundo tem o sexto. Tem gente que tem 30 pessoas de confiança. Tem gente que tem um grupo lá, sabe? Tem gente que tem grupo. Até a nossa cachorra. Deixa eu mostrar uma foto dela na janela aqui. Cadê a foto dela? Fofoqueira. 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 Olha aqui ela na janela todo dia. Muito fofoqueira. Ela vai todo dia pra janela com assim, ó. Tentando curiar o que tá acontecendo. Ah, mas eu acho que ser fofoqueira no BBB é bom. É. É. A minha vai ser feliz. Não sei. É bom. Só que sabe o que é duro? Porque você tá sendo vigiado. Mas você não sabe exatamente o que tá acontecendo. E às vezes você não sabe. Você ouve uma coisa ali, mas o outro tá falando. Ah, isso que eu sou duro. Por exemplo, o último BBB. O Coca estudou na mesma escola que eu. Ele era presidente do Grêmio lá e tal. É, Coca. O Lucas Coca. O Lucas Penteado. É, chamou ele de Coca. Porque parece que ele fez um comercial da Coca uma vez. E aí ficou como Coca o apelido dele. E eu estudei na mesma escola que ele. Tá ligado? A gente se conhecia. Se falava. Tudo certinho e tal. A gente se... Entendeu? Era amigo e tal. Mas era não, né? Tipo assim, a gente é amigo nesse sentido assim. Não sou próximo dele. Tipo, ah, é meu amigo. Quando a gente fala. É amigo quando a gente fala, é amigo. Na época da escola, né? Na época da escola, né? É. E, velho, eu falo muita coragem de ter feito o que ele fez. Tá ligado? De ter ido. Eu não tenho essas morais. Eu não tenho essas morais. E teve uma época também, nesse último BBB, que tem uma galera que achou que eu ia estar. Falei, que eu ia estar? Eu? Tô chapando o globo. Eu não achei que você ia estar no BBB, porque eu fiquei sabendo que ia estar uma pessoa preta sensacional. Falei, só tem o de preta, né? Ah! No mundo, né? Só tem o de influenciador que vai. E aí foi o Coca quem trouxe, mas... Ai, meu Deus. Mas eu não tenho as morais. E eu acho que ele foi forte pra caramba, tá ligado? De ter ido, e aguentar o que aguentou. Independente do que aconteceu, que nem a Carol foi massacrada. Eu, tipo, mano, eu ficava bravo com ela. Ela ficava! Mas eu não ia pra internet depois xingar ela, fazer essas paradas, tá ligado? Teve um dia só que eu passei muito mal. Eu xinguei, né? É porque era o BBB, sim. Mas depois você acabou, não. Entendeu? Porque pra mim, o jogo era o jogo, tá ligado? Mas a gente afetava a vida da pessoa. Exato, você tá jogando ali, você fica nervoso, você fica junto ali. Mas aí, acabou, passou. E ela não matou ninguém, pra ela ser massacrada da forma que ela foi. Mas acho que ela tá conseguindo se reerguer agora, né? Caralho, que bom, que bom. Mas é pra vocês verem, nesse sentido, a gente pensar assim, do peso, de quantas pessoas já aprontaram. Tipo, massacrando ela lá, e o Bolsonaro fazendo piada com a nossa cara. E ninguém tá indo lá dar uns tapas. Não, e o Brasil só se une numa votação nisso, né? Impressionante, né? Chega numa hora, um negócio político, ah, é polarizado. Pô, nosso BBB, todo mundo fala alguma coisa. Mas aí, a gente vê que tem um fundo de esperança, né? É. Dá pra ter uma união. Dá pra ter uma união. Só precisa ser elaborado viretinho. É, o único problema que eu não entendi é que os exemplos do Bolsonaro são muito piores que o da Carol. E por que não se juntam? Muito. Por quê? Muito. Exatamente. Não consigo entender. Exato. Gente, aí manda o Estadão lá, uma escolha difícil. É, gente, difícil pra quê? É difícil pra quê? Na verdade, a gente tem que pensar. É. Pelo amor de Deus. Não tem nem o que escolher ali, gente. É que escolha é quando você tem opções. Eu nem tinha. É, exato. É de opção. Exato. Pelo amor de Deus. Ai, gente. E daí a gente vai do Bolsonaro pra nude. É. Vocês mandam nudes entre vocês? Já mandamos. Já mandamos. Já mandamos, mas agora não. Uma vez e foi compara? Uma vez. Foi uma vez só. Não tinha essa parada, não. A gente vai tirar a roupa e mesmo, aqui a vida vem, entendeu? Ah, não. Mas é que também a gente… Porque quando tá distante é difícil mesmo, né? É, mas é que a gente fica tão pouco. Mas a Camila é uma sarna, ela nunca fica distante. Entendeu? Eu sou grudenta mesmo. Eu sou grudenta. Por isso que a cachorra… Ela é grudenta, Camila. A cachorrinha é igualzinha. A cachorra é igualzinha. Só que a cachorrinha, ele ama. Você não ama? Não, você ama. Mas, por exemplo, assim, às vezes ele tá fazendo uma coisa, eu venho… Ai, John, olha. Não, amor, eu tô aqui concentrado. Eu não gosto de… Mas a cachorra vai pra cima, e aí ele não tem o que fazer. Porque ela não entende. Eu não gosto de carinho. Aí a Camila fala assim, eu não gosto de carinho. Eu não gosto de carinho. Não, não é assim. Não, eu gosto de esconder. Eu vou fazer, tá bom. Mas quando o outro vem de surpresa, eu tenho um monte de tique, negocinho, cosquinha aqui, que me irrita. Eu não gosto. Aí minha cachorra vem e faz o quê? Vem bem atrás da minha orelha aqui. Porque é umas coisas que… Ai, é umas agonias que me dá. Nossa, a minha agonia não curtiu. Eu tava aqui, ó. Ixi. O John tem agonia de várias coisas. A Gabi tem aflição se a gente mexe na unha. Nossa, ela fica assim, tipo, fica mexendo. E barulho de unha, tem um… Nossa, eu tenho um desespero. E eles ficam fazendo o tempo todo. Parece que aumenta, né? Tem essas coisas, né? Tipo, uns riquezinhos de coisa na vista, né? A gente ama ficar assim, falando com ela. Nossa, cara, sério. Eu parto por agressão, juro. Eu parto por agressão, porque eu fico muito agoniada. E eles ficam, tipo assim, como se fosse uma coisa normal. Tipo, a gente numa reunião. E eles ficam… E eu, tipo, gente, vocês estão ouvindo? É, é! Eu fiquei nem se concentrando, coitada. Chega, pega a nossa mão e para! Pelo amor de Deus, eu falo isso desde 2014. Eu tô cansada. Não, parece que o cérebro, né? Foca naquilo que tá acontecendo. É.